A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo cumpriram, nesta quarta-feira, oito mandados de busca e apreensão na região de Sorocaba, no interior paulista. Segundo as investigações, os alvos da operação estavam planejando o resgate de Marcos Williams Herbas Camacho Marcola, chefe do PCC que está preso em uma penitenciária de segurança máxima em Brasília. O alvo principal da ação é Ivan Garcia Arruda, conhecido como Degola, que foi preso na ação. Ele seria responsável por coordenar a reorganização da cúpula da facção criminosa. O grupo-alvo da operação desta quarta também seria responsável por organizar ataques contra forças de segurança do Estado de São Paulo.